Olá meus amigos e minhas amigas Sabe o que eu vou fazer hoje? Ah, uma receita maravilhosa, esfirra Isso mesmo, eu vou fazer a esfirra aberta e a fechadinha Afinal, quem que não gosta de uma esfirra com um limãozinho, né? É uma delícia É uma receita super fácil e eu tenho certeza que vocês vão adorar Então, vamos lá fazer essa receita deliciosa Esfirra? Beijinhos, até já Bom, eu vou explicar certinho pra vocês o que vai, ok? Uma xícara de chá de 200 ml de leite morno Tem que ser morninho, não pode ser quente 500 ml de água morninha Meia colher de sopa de sal Duas colheres de sopa de açúcar Não se preocupem que não vai ficar doce a massa Vai dar uma certa maciez a massa, o açúcar Mas não vai ficar doce, ok? Meia xícara de chá de 200 ml de óleo Um ovo Fermento para pão Eu gosto desse daqui Que vem 4 quadradinhos de 15 gramas cada um Vai dar 60 gramas É maravilhoso esse fermento Eu só uso esse daqui É muito bom É fermento fresco E farinha até dar o ponto, ok? Sempre é bom ter mais de 1 kg de farinha Nunca vai inventar de fazer um pão, uma massa Usando somente 1 kg Tenha de reserva Porque tem farinhas que absorvem mais líquidos E outras não Bom Então vamos começar pelo fermento Deixa eu abrir aqui o saquinho, né? Agora nós vamos pegar o açúcar Vamos jogar aqui E vamos dar uma amassadinha nesse fermento, ok? Faça essa massa Com essa massa Vocês fazem o pão também O pão simples, ok? O ovo O óleo O sal E vou mexendo Vou pegar uma colher de pau Que fica melhor, né? E vamos acrescentar a água Agora Nós vamos Colocar A farinha Eu coloco a farinha Nessa vasilha Que fica mais fácil, né? Eu vou jogando Farinha E vou mexendo Aí vocês vão Misturar A mesa está limpinha A minha mão está limpa, né? Claro Tem que ter higiene, né? Gente Olha Já está quase no ponto de Vamos ver o ponto da massa Olha só que maravilha Foi mais ou menos 1 kg de farinha Agora eu vou pegar essa massa Vou voltar na bacia Vou deixar essa massa descansar Mais ou menos De 30 a 40 minutos Bom, gente Voltei com a nossa massa Deixa eu colocar aqui Para vocês verem Eu deixei 40 minutos Olha como ela está macia Ela está super macia Bom Não precisa Essa massa faz firra Não precisa sovar tanto Ela está super macia Bom Deixa ela aqui O que nós vamos precisar Para o recheio Aqui eu tenho 500 gramas de carne moída Que eu temperei Com uma cebola ralada Dois tomates bem picadinhos Um limão Sal a gosto Eu também Peguei 300 gramas de mussarela Temperei com azeite e orégano Esse vai ser o recheio Da nossa esfira Vamos deixar aqui O que nós vamos fazer agora Nós vamos fazer As bolinhas E vamos deixando descansando Conforme a gente vai fazendo As bolinhas Você vai fazendo assim Quer ver? Não pegue muito grande E nós vamos boleando na mesa As bolinhas Dessa forma como eu estou fazendo aqui Olha E vamos colocando aqui Com o pano por cima Bom gente Já fiz as bolinhas Deu 30 bolinhas Agora que eu fiz as bolinhas Cobri com o guardanapo Agora eu vou fazer as esfirras Ok? Olha Tá super fofinha Sem segredo Bom gente Agora eu vou mostrar pra vocês De pertinho Deixa eu arrumar a câmera aqui Como que a gente vai modelar Essas esfirras Aqui está a bolinha Vocês vão fazer o seguinte Com esse dedo aqui Vocês vão fazendo assim Vão empurrando Estão vendo? Olha aqui Vão empurrando Vai ajudando com esse daqui também Olha Olha só Vamos fazer uma caminha Para a gente colocar Para a gente colocar A carne Está vendo? Olha aqui Aí você pode pegar ela na mão Dar uma ajeitadinha Ok? Feita a caminha Nós vamos colocar O recheio E vamos apertar Essa é a esfirra aberta Isso Deixa eu mostrar pra vocês Essa é a esfirra aberta Eu vou mostrar pra vocês Detalhadamente Como que faz A esfirra fechada Vocês vão apertar Com a palma da mão Como eu estou fazendo Vamos abrir ela Como eu estou fazendo Aqui E vamos colocar o recheio Vamos pegar Fazer um bico Aqui está a massa Vamos fazer um bico Vamos apertando Do jeito que eu estou fazendo Aqui Esse daqui Nós vamos puxar Aqui em cima E vamos grudar Essa É a esfirra Fechada Aí na assadeira Vocês vão colocar ela De assim Vamos fazer uma Aberta de queijo Vamos empurrando Com o dedo A mussarela Essa é a de queijo E vamos apertar Bom Aqui está a aberta De queijo Bom gente Eu já fiz as esfirras Aqui está a de queijo Não precisa deixar Pra crescer Eu já fiz Todas Fiz a de queijo Fiz a de carne Olha que lindas Olha a borda Que coisa mais fofinha Olha só E fiz as fechadas Pincelei com ovo As fechadas Bom É o seguinte Agora Eu vou levar Ao forno Mas eu não vou levar No forno Muito quente Eu vou ligar O forno Junto com elas Para elas ir Assando aos poucos Ok Gente Voltei com a esfirra Olha que coisa mais linda Que ficou Olha a massa Olha a maciez Dessa esfirra Olha como está Macia Olha só Gente É 15 minutos De forno Não pode deixar Ficar muito No forno Senão a massa Fica dura Mais ou menos 15 minutos Olha só Que coisa mais gostosa Vou pegar uma de pertinho Para vocês verem Olha só Fica a bordinha Fofinha A bordinha Fica fofa Depois você pode Colocar um limãozinho Por cima A de queijo Aqui está De queijo Muito lindas Né Agora eu vou experimentar É claro Né Tá pessoal Voltei Com essas maravilhas De esfirras Olha Vocês não tem noção O tanto que está gostosa Eu vou pegar uma de carne Olha só o tamanho Né Bem gigante Vou colocar um limãozinho E vou experimentar Vamos lá Super macia Tomar meu suquinho de uva Né Gente Essa massa É maravilhosa É fofinha Gente É 15 minutos de forno Não mais Dá outra mordida Muito boa Tem a fechada Gente Olha a fechada Que coisa mais fofinha Vou dar uma mordida Nessa fechada Meus regimes Ai meu regime Meu Deus Meu Deus Gente Olha aqui no meio Hum Maravilha Gente Chega de comer Né Se não Já sabe Então aqui Eu deixo meu beijo E pro Brasil Todo também Né Outros países É claro Né Sem esquecer E aqui Eu vou me despedindo Até a próxima receita Se Deus quiser E eu tenho certeza Que ele quer Beijinhos Até mais Até mais Né Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma